Os filhos chegam ao mundo desassombrados, mudos, sem ar. Vem de Deus pra pais pasmos, sem teste, sem ensaiar. Se os filhos crescem todos com mil perguntas, com mil porquês, os pais respondem prontos, certezas falsas, sem saber. No sem saber vai-se saber qual é a data em que se vira pai de um filho. E o filho, ao fim, apreende o pai em cada vão. No semis. No semis. Os filhos chegam ao mundo con certo asombro inaugural. Padres que já estavam antes, não ven ao mundo igual. Os filhos vão por as noites prendendo luzes para dormir. Os pais vão a tientas, sempre pensando em o porvenir. Faro de luz, oscuridade. Padres que foram filhos sofren extrañando a seu pai que já não está porque voltou. Valeu. Adiós. A CIDADE NO BRASIL